Música Ah, ela gosta. Ela gosta. Ela gostou. Então senta. Bem, olha a patinha pai. Olha a outra patinha pai. Olha a outra patinha. Ai, que linda. Vou ver se é que ela faz as coisas. Ela gosta do lado destraamento com biscoitinho. Então deita pai. Deita pai. Deita. Agora rola. Rola. Rola pai. Muito bem. Que linda de vestidinho. Mostrei no outro vídeo. O vestidinho que ela ganhou. Tudo novo. Porque aqui está mais frio. É no sul. Né? Então deita. Fica deitada. Fica. Tudo bem. Desceu. Vamos fazer uma brincadeirinha de esconder. Qual mão será que está? É nessa? Será que é nessa? Nossa, as caras já foram na mão certa. Olha aí. Achou. Não tem como enganar, né? Nariz desse daqui. Como é que vai enganar? É isso aí. Então, pessoal. Hoje eu mostrei para vocês que a velhinha mãe gosta de comer. Feito e isquinho. Certo? Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o likezinho aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.